Fogo! 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 Então eu vou torcer e te ver mais uma vez esse. Onde tem jogo, tu bota fogo, o glorioso é o meu grande amor. Te amo, Fogo! Te amo, Fogo! Te amo, Fogo! 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 Frei vai tomar no cu! Fogo! 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 Absurdo! Fogo! 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 E o vento do céu é prazer, 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 prazer E o vento do céu é prazer, 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 E você é de meu poder Acima o futebol Quero ser Vida campeão Vamos lutar pelo que Vai nessa nação Vamos Vamos Tudirem Se colar em casa Jogando de casa O Botalei, botalei O da lê, da lê, da lê, da lê, da lê, ô Luzão, 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 Luzão Meu coração acelera, vendo o Maraga cantar Meu comunhense escuta teu povo, que vem te apoiar E rolou em toda terra, amor igual o civil Canta feliz a torcida do mundo, faz a valer Digo do Brasil, a lê, da 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 lê. Lê, da lê, da lê, da lê Paaaaaa! Lê, da lê, da lê Páquei! Lê! Páquei! Lê! Lê! Páquei! Lê! Bom ao ir doan Doan ! Amém. 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 Para calheira e caí na geral Vale, vale, vale mais pote, vale, vale Vale, vale mais pote, vale, vale Vale, vale, vale Ei, 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 ei Bota pra viver Por favor, que me perdi, amor Na citação, na vida sem ver Não tem jeito, mano. Raiz é ser Vasco. Aí, dá like no vídeo, rapaz, esse moleque não é a perna, o moleque é fechamento. Porra, é divo, rapaz. É Vasco pra caralho, porra, porra. É Vasco pra caralho, 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 porra.